Boa tarde, gente, tudo bom? Estamos aqui no Tatuquara, hoje, no Refúgio do Bugil. Eu estou aqui acompanhado de alguns amigos muito queridos, o Maurício Save, ambientalista, aqui marumbinista, uma pessoa incrível que tem contribuído muito, não só para Curitiba, mas para todo o Paraná, nas políticas ambientais. A Bárbara Nogueira, bióloga, pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, e o meu amigo Luan Azevedo, candidato a vereador de Curitiba pelo PDT, morador aqui do Tatuquara. E a gente está num local muito especial da cidade, estamos aqui junto do rio Barigui, dá para ver aqui o rio Barigui cruzando, com ainda bastante vida, com muita presença da natureza, ainda preservada. O Refúgio do Bugil, ele foi criado, sabe, em 2015? É na gestão do Gustavo Fluito, durante 2015 para 2016. Conta um pouquinho para a gente, eu lembro que eu te visitei na ocasião, lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, você estava com os mapas, e você estava apontando aqui para mim isso, acho que foi em 2014 ainda, ou 15, no começo. E essa é uma das principais, você estava explicando, talvez a maior área de preservação nesses moldes, nessa categoria de todo o Brasil, em áreas urbanas. Exatamente, Igor. Quando nós estivemos juntos, olhando no mapa, e agora temos o prazer de estar ao vivo, de mostrar o poder da realização da natureza, é como a gente contasse uma bela história. Primeiro, a tua candidatura, que nos conforta, nos traz a esperança do novo. Muito mais do que a natureza seja de jogar pipoca para os pombos, seja a conservação da natureza em loco, da sua flora, da sua fauna, e principalmente dos seus rios. E aqui no Refúgio de Vida Silvestre do Bugil, em Curitiba, na região do Tatuquara, nós temos a maior área metropolitana de conservação da natureza. De um lado, Araucária, conservando, do outro lado, Curitiba, e na junção, que a gente vai ter aqui do nosso rio Bariguico, rio Iguaçu, o município de Fazenda Rio Grande. Ou seja, é um exemplo que quando a região metropolitana trabalha em conjunto, afinal não é a cidade de Curitiba, é a região de Curitiba, onde as pessoas têm interatividade, e que as áreas naturais não sejam áreas de divisa entre municípios, sejam áreas de junção de pessoas, porque o que faz a mudança é pessoas que cuidam da natureza. E em cima disso, eu tenho total confiança no teu eixo espiritual, no teu caráter, e que você traga para essa cidade exatamente isso, menos maquiagem, mais realidade, menos conversa afiada de eu amo Curitiba e bibibibi, e autenticidade, porque o que a gente precisa não é demagogia, é verdade com clorofila na veia. E isso sei que você tem na alma. Obrigado. E assim, acho que o Sá me traz esse ponto, que a gente tem falado muito, que Curitiba e o curitibano, ele tem que se ver na região, na posição regional. A gente bebe água que vem de Quatro Barras, que vem de Pinhais, que vem lá de Piracuara. Aqui próximo, o Rio Passaúna, também o reservatório do Passaúna, que é uma divisa com Campo Largo e com Araucuara igualmente. Então, é necessário essa integração regional. E muitas vezes, né, Bárbara, isso não acontece. A gente vê uma política sendo feita em Curitiba, sem o diálogo com os demais municípios. Bárbara, a gente tem potenciais semelhantes a esse, aqui, do Refúgio do Bugio, de criação de novas políticas de conservação ambiental, de preservação da biodiversidade. Como é que vocês veem isso? Sim, a região sul, ela é muito privilegiada nesse sentido, mas ainda uma parte muito significativa dos curitibanos desconhecem a região. Então, as unidades de conservação, além de terem a função de preservar a biodiversidade, regular os mananciais, né, gerar a qualidade da água, também ela proporciona aquele sentimento de afeto. Vai trazer a identidade do curitibano, para que ele reconheça e faça parte dessa área mesmo. E aqui é o rio que está lá no Parque Barigui. A galera vai lá curtir, correr. Um dos parques municipais mais visitados da cidade. A qualidade da água, assim, do Barigui, do Iguaçu, do Belém, do Atuba, dos nossos rios aqui do Alto Iguaçu. Estão ruins, né? Estão péssimas. Então, o que nós temos que fazer? Restaurar a vegetação, dialogar com a sociedade, fazer com que ela compreenda também a necessidade. E é assim, da forma como você está fazendo. Conversando e interagindo com outros setores de Curitiba, né? Perfeito. Luan, você que mora aqui pertinho do Refúgio do Bugiu, mora perto do rio Barigui, aqui, como é que você vê a realidade do Tatuquara nas políticas públicas, ambientais, de educação, sociais como um todo? Olha, primeiro agradecer ao prefeito Goura, que veio nos visitar. É muito importante que a gente tenha o prefeito aqui conversando com a população e, principalmente, conhecendo a nossa realidade. Nós, que somos da região, eu moro aqui, duas quadras da reserva, tenho essa consciência da necessidade da preservação, tanto que uma das nossas propostas, prefeito, é a proteção do rio Belém. Nós sofremos essa semana, esses tempos agora, né, de estiagem. Você fez a audiência pública sobre a crise hídrica, que foi um tema, é um tema fundamental para a nossa região. Estava conversando com a Bárbara aqui, que a região sul sofre muito com essa questão da estiagem. Então, é necessário, por exemplo, a gente falar com o governo do estado para retomar as obras do Meringuava, para conseguir ter uma barragem. E todas essas políticas ambientais estão sendo esquecidas. A gente acabou de chegar aqui e ver um parque lindo, uma região de preservação linda. e mesmo assim, a atual administração do animador de festa continua esquecendo da região sul de Curitiba. Então, eu quero pedir esse compromisso a você, sei que você já assumiu esse compromisso comigo, de olhar para a população mais pobre, olhar para a região sul de Curitiba, olhar para a periferia e falar, ó, a gente tem condição de mudar a vida de vocês com políticas reais e não com propaganda que a atual administração mantém. Então, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, toda a comunidade agradece você ter vindo visitar a gente e espero que a gente tenha essa capacidade de conhecer a região e conhecer as demandas. A Bárbara falou muito bem, a gente tem que viver em comunidade para que saiam as melhores propostas para Curitiba. Valeu, Luan. Então, é isso, gente. Isso aqui é uma amostra de que dentro de Curitiba existem muitas Curitibas e que Curitiba está integrada com toda uma região e ela tem que ter esse papel de coordenar, de liderar um processo de recuperação ambiental, um processo que busque políticas públicas para a redução das desigualdades sociais. A gente tem que integrar muito mais a nossa cidade e, como disse o vereador Luan, as políticas públicas devem ser fortalecidas para quem mais precisa. Educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, assistência social e, sem esquecer, que se a gente não tiver uma preservação ambiental, preservação da água, preservação da biodiversidade, a gente não vai ter qualidade de vida. Então, é muito importante que a gente tenha essa força de recuperação dos nossos rios e, para a gente recuperar a natureza urbana, a gente tem que conhecer a natureza urbana. Então, gente, vamos seguir juntos. Essa caminhada aqui, Sáve e Bárbara e Luan, só está começando até o dia 15 de novembro. A gente quer mostrar para vocês outras Curitibas que não aparecem nos cartões postais. Então, siga acompanhando. Agora é Goura, Agora é 12, vote Goura, vote Ana Moro, vote Luan Zevedo para a Câmara Municipal. Qual que é o teu número, Luan? É 12112, pelo Tatuquara e pela periferia curitibana. É isso aí, gente. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Sáve. Estamos juntos. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.